Queria mandar um recado aí a deputada federal Dorinha Seabra. A senhora é investigada nos inquéritos 3581 e 3789 e nas ações penais 915, 946 e 962 por peculato e crime contra a lei de licitações. A senhora acaba de receber o título de cidadão e a medalha Cidadão Safado. Imoral. Imoral. Corrupção. Pior que isso, é eleitor que vota em deputado safado. Eleitor que vota em deputado safado é tão safado quanto o deputado.